E tamo de volta com mais Dragon Age Origin, vamo lá! Continuar nossa exploração aqui pelo Cal Hero, que é por onde os Dark Spawns sequestraram os parceiros da Sigrun, que é a nossa escoteira anã. Vamo lá! Eu não queria ter vindo em Cal Hero no começo, mas eu acabei vindo, né? Porque eu prefiro vir aqui primeiro. Depois a gente vai levar outros personagens. Aqui tem uma parada escondida. Eu não vou ir pela porta. No episódio passado a Sigrun falou pra gente que tem armadilhas no portão da frente, que os Dark Spawns utilizaram as armadilhas deles contra os anões. Deixa eu ver se ela opou de nível. Não. Opa! Uma porta secreta, doido. Porta secreta. Útil pra sair por aí sem a esposa perceber, disse o Ogren. Quem tiver chegando no vídeo, galera, like, comentário. Aquele ritual, né? Vamo lá. E compartilhem o vídeo com seus amigos imaginários, hein? Olha! Tem inimigo aqui já. Tem inimigo aqui já, doido. Isso aqui é lava? Não, não é lava, não. Eita! Maluco! Ele já tá castando. Ah, a gente tá na parte de cima. Olha só! A gente pegou eles pelas costas. Boa, matei. Tadinho do Anders. Usa o escudo, Anders. Beleza. O Force Field vai deixar o Anders imortal por um tempo, né? Eita! Meu irmão! Olha esse grupo, cara! Esse grupo é forte demais! Sai daí, doido! Tem armadilha aqui! Caramba, cara! A gente deu uma surra nos Dark Spawns. A gente veio pelo canto. Matamos todo mundo. Não pisa na armadilha. Ai, cara! Ai, pisei! Ai! Vem pra cá, todo mundo. Deixa eu andar sozinho. Vamo lá. Vou catar loot. Eu sempre gosto dos momentos em que os nossos heróis em Dragon Age... Lá, tomei bola de fogo na cara. Eu sempre gosto dos momentos que eles vêm ou pras Deep Roads... Ou pra... Pro Fade. Que é quando a gente vê os espíritos. É muito legal. São os momentos que eu mais gosto em Dragon Age. Olha! Golem Control Rod. Caramba! É um item que eu poderia ter usado nos Golems. Ou não? Eu vou ficar de olho. All right, all right! Ah, pera aí. Ah... Talvez eu possa utilizar esse item. Ah... Cadê? Aqui, ó. Hum... Será que isso aqui é um item de utilizar? Ah, não, 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 não. Isso aqui é de... Beleza. Isso aqui é de Quest. Provavelmente. É de Quest. 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 Ah... Bufa. Haste. Caramba! 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 O que? Você está brincando? Claro que eu estou brincando. Que mulher... Mano, esse grupo é bom demais. Esse grupo é mais legal que o grupo do primeiro jogo. Pena que eles não desenvolvem tanto o grupo do Dragon Age Origin, né? É o grupo muito mais legal. Quer dizer, Dragon Age Awakening. Mano, o Andres foi pra cima dos caras só pra atacar o Walking Bomb. O cara é louco. Beleza. Ah, quando a gente voltar pra Video Skip, eu provavelmente vou estar trocando a minha arma por uma arma de DPS, tá? Eu não vou mais estar usando a Spellweaver. Eu vou estar trocando ela. Ai! Eu vou estar trocando a minha Spellweaver por uma arma que dá mais dano. Que vai ser bem mais útil, acredito. Pergaminhos. Documentos privados. Runa de paralisia. Maluco! Pegamos um negócio bom aqui. Vamos descer. Não tem mais nenhum caminho pra cá, né? Eita! Olha isso! As memórias dos anões que morreram ficaram gravadas na pedra. Eita! Eita! O que geração, eles já disseram que você não era nada. Você já deram como muita merda. Agora, você é a única coisa entre eles e os escuro que襲am o nosso império. Develem que você não era nada. Develem que você pode ser guerreiros. Deixa a pedra se liga com a fogo em seus caminhos. Maluco? Caramba! Teve uma grande batalha aqui Envolvendo os anões que ficaram aqui Houve o... Caramba! Os anões fugiram, então Alguém abandonou o Taig, né? Que é a colônia deles aqui E eles acabaram fugindo Os sobreviventes, obviamente Ai, aranha! Eu odeio aranha, galera Vou paralisar Caramba, do nada Esse grupo aqui é o grupo mais forte Que existe no Dragon Age Que a gente já teve Vamos ler as anotações aqui Pra gente poder entender o que aconteceu aqui Um relatório de um batedor As defesas falharam e os golems estão perdidos O caminho está claro para os pilares de Kadash Até Kal-Hirol Os Dark Spawns estão a três dias de Kal-Hirol Quatro, no máximo Preparem o Taig Maluco! Deu merda! Ah, não! Droga! Ela não abre Uai! Eles estão... Ah lá! O cara falando! O Dark Spawn está falando com a gente! O discípulo! Ignora as sombras Eles não fazem nada Matem os intrusos O cara está falando, doido Caramba! Os discípulos Ah, a gente já sabe o que eles são A gente já tinha pego Maluco! Oh, eu já tenho grana pra consertar a muralha, né? Eu tô com cem? Era oitenta? Era oitenta Sovereigns Ahn... Como é que eu ferro esse maluco aqui? Acho que eu vou só derrubar Petrificar Vamos usar Group Heal aqui Porque o pessoal tá fraco Maluco! Foi confuso essa batalha, né? Tinham sombras de anões ali Tinha... Tinha... Diálogo rolando ali Tinha uns bichos atacando O Jornal de Dailan Um guerreiro de Cal Hirol Maluco! Eu vou ter que ler tudo isso Ahn... Dia 2 Ahn... Os Ca... Os Taigs do Sul caíram Varen Taig e Cal Barosh Foram atacados, né? Foram tomados 4 mil vidas perdidas Os Dark Spawns estão quase nos portões de Cal Hirol A fortaleza precisa ser evacuada Ahn... Dia 4... Dia 4 Haverá um êxodo para Osamar Muitos nobres estão... Apelos? O que significa isso? Ahn... Muitos nobres estão empolgados ou incentivados Osamar sendo uma cidade... É... Para... Para comércio tão próxima Da superfície Eles temem perder O senso deles de pertencimento da pedra Para os vapores da superfície Uma noção ridícula Mas Osamar é mais fácil de defender Ahn... Dia 7 Ahn... É... Batedores avistaram a Horda Ela é vasta O suficiente... O suficiente para destru... É... O suficiente para ser chamada de Dark Spawns Acredito que é o que está aqui Ahn... Os comandantes dizem que precisamos sair agora Com nada além do essencial Caramba Um adendo ao dia 7 Eu fui voluntário para permanecer aqui Com um contingente de homens Vamos segurar os Dark Spawns Para que outros possam escapar Ancestrais tenham misericórdia Dia 9 Ahn... Os sem castas ainda estão aqui Esquecidos no pânico Eles são 500 E são fortes Mesmo metade Pode ser... Até mesmo a metade Pode ser inspirada a lutar Eles fazem um bom exército Tem uma chance Uma pequena chance De que eles façam a diferença Dia 10 200 homens E moreles Mulheres Que os ancestrais garantam Que 200 sejam suficientes Maluco Dia 15 Os Dark Spawns Nos empurraram para O salão principal Só um pouco de nós Um punhado de nós Sobreviveu Mas Nós Expulsamos eles Cinco dias depois Não Não podemos acabar Não poderíamos ter conseguido isso Sem os anões Sem casta Não sem casta Chamá-los de sem casta Seria um erro O sacrifício deles Não pode ser esquecido Maluco Então foram os anões Sem casta Que ajudaram a expulsar Os Dark Spawns daqui Eu sempre achei Eu sempre achei Que Osama E o sistema De castas deles Tinha que acabar Sabe Eu acho que o jogo Devia dar opção Para a gente acabar Aqui tinha um diálogo Entre uma Uma fantasminha E a mãe dela A gente não conseguiu ver Porque teve um combate Vamos tentar voltar lá E ver se triga de novo O diálogo Acho que não vai trigar não 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 trigou Era uma anã E a mãe dela Caramba Os anões sem casta Tiveram que ser Convencidos Eles Ó Caramba Então aquele cara lá atrás Tentando convencer os anões É o Daylan É o cara do diário Eles sabiam que iam morrer Então ele tentou convencer Os anões a lutarem A morrer lutando Esqueleto com Lirium Eita Lirium Sand Que porra é essa? Bombs away Caramba Uma missão de bomba Ah Olha só Ah Encontrei um uso Para o Lirium Sand Ah Isso aqui é lá Para o cara que faz as bombas No nosso No nosso acampamento Na nossa fortaleza Maluco Mataram o Anders Cara A aranha Filha da puta Caramba Doido Não deu tempo De salvar o Anders Não cara A aranha Subiu nele Ela matou ele Não deu tempo Não deu tempo De stunar ela não Olha Dwarven Heavy Boots Lirium Ring Wall Carving A fortaleza de Cal Será que é grande? É pequena A fortaleza de Cal Rural Foi estabelecida Pelo Paragon Rural E se tornou Conhecida como Centro de Aprendizagem Dos Ferreiros Suas Seus workshops Foram aonde O Paragon Rural Concebeu Seus famosos Inventos De golems Ah Foi ele que Aprimorou os golems A resiliência E o poder Dos golems Foi aonde O aprendiz dele Aprendeu O estudo Do método De refinar Lirium Que é usado Hoje em dia Ah Essas descobertas Trouxeram Cal Rural Grande prosperidade E uma grande Passagem de dinheiro E prata Por décadas O Tiger Era a casa Favorita Dos ferreiros Infelizmente Como tudo No tempo As riquezas Não puderam Ah Só os ricos Podiam treinar Aqui Infelizmente Quando os Dark Spawns Vieram Cal Hero Era O primeiro Tiger A cair Nosso povo Ainda Lamenta a perda Caramba Então Como só tinha Gente rica Aqui Eles vazaram E largaram Os pobres Para morrer Os anões Sem casta Para cá Para cima Tem o que Aqui foi onde O discurso Aconteceu Da batalha final Do pilar central Agora A gente vai Ou descer Ou vai Para o lado Espera aí Se a gente For para frente A gente desce mais Trade quarter Se vier para cá Tem item Para catar Vamos vir aqui Ali tem um emissário Vou stunar Filho da puta Me stunou Primeiro O cara Me stunou Primeiro Doido Não acredito Cara Não consigo Usar nada Doido O emissário Não cai no chão Ele não é petrificado Não acontece nada Com ele Olha lá Ele tem a mesma habilidade Que eu De empurrar Do chão Filho De uma égua Não acontece nada Com ele Ele não tomou Nenhum debuff Ele ainda me prendeu Cara Que desgraçado Ah Caiu mais um item Aqui ó Cajado Nossa Espera aí O cajado dele É tier 9 Doido 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 10 de spell power Que porra É essa Mano Vamos salvar Aqui Para não dar Crachada Awakening crash Caramba O bicho Me derrubou No chão Por isso que ele não caia A constituição dele Era alta Também Não morria Machado Tier 8 Uma runa Maluco O machado Do Ogren Cara Ele arrotou Quando eu cliquei nele O machado Do Ogren É tier 6 Né Esse aqui Dá dano 17 Ih rapaz Eu vou usar Esse battle axe Nele Tudo bem Que esse machado Aqui é legal Dano contra Atacos De forma crítico Mas esse daqui Dá muito mais dano Vou usar esse aqui Eu tenho que começar A trocar as coisas Pelo Pelo dano Delas Embora a chance De crítico Seja importante Também E aí A lá Prestar o ataque Gá Como assim, doido? O Ogryn? O Ogryn é um canalha, velho A mulher faz um elogio a ele Ele quer transar Que canalha, cara Vamos lá, Magic Vamos pegar bastante Magic Pra poder pegar uns talentos aqui Não vou pegar isso aqui Que eu tô sempre jogando Survival seria bom, né? Talvez Improve Clarity Aumentar a mana máxima Eu quero pegar isso aqui Precisa de 55 de Mágica Eu vou guardar Pra poder pegar isso aqui Mas tem um talento aqui Que seria bom pegar, eu acho Acho que eu não vou pegar em nenhum, mano Porque eu não vou pegar nenhum, não Quem mais o pôr de nível? Anders o pôr de nível 19 de Cunning O resto em Mágica Não sei se eu pego esse talento aqui Acho que não tem mais nenhum talento que o Anders poderia pegar Vamos só pegar esses daqui Elemental Mastery Vou pegar, acho que até a passiva do Elemental Mastery Espera aí Aqui eu não vou pegar talento adicional com ela Porque eu não sei se essa build Shadow é boa Então eu vou guardar Eu poderia pegar a Lockpick com ela Mas eu prefiro Ela não tem, né? Deixa eu ver aqui Acho que ela não tem Lockpick No negócio de skill dela Clarity ou veneno? O outro cara já faz veneno, né? Acho que eu vou pegar Nature Resistance nela Uma Anã Tancuda Que tanca bastante Ou eu pego isso aqui Acho que Clarity Bônus de Estamina Bom, como vocês viram na cinemática Tinha um Darkspawn falante Eles aparentemente estavam atrás de outro Darkspawn Um tal de Lost Perdido, né? Eles não vieram aqui passear Sacófago de Hirol Ó o cinto, cara Defesa, resistência Eita, o Golem Ai Tá bom, Golem Será que consigo usar? Ele é imune, provavelmente Vamos ver Ah não, consegui prender um Golem Beleza, matamos A outra bugada aqui Agora foi Pergaminhos A outra bugada aqui Doido Tá todo mundo bugado No mesmo No mesmo sarcófago Heavy Plate Armor E esse carving aqui O Paragon Hirol Vamos aprender mais sobre o cara que criou o lugar O Paragon Hirol nasceu um guerreiro Ele era muito bom em estratégia e em luta Mas não tava contente Hirol acreditava que ele nasceu pra viver fora do sistema de castas Capaz de fazer qualquer coisa que ele escolhesse Um guerreiro, um ferreiro, até mesmo um nobre Ele não descansaria até ter dominado a arte da guerra A arte da ferraria E a arte de governar Maluco Ele era excêntrico, talvez até louco Alguns dizem que ele Tomou muitos golpes na cabeça Nas arenas Ainda assim, Hirol completou o que ele disse que ia fazer Ele treinou sobre os... Foi aprendiz dos grandes ferreiros e dos grandes guerreiros E as conquistas dele em ambos os campos foram tão grandiosas Que a Assembleia não pôde fazer nada A não ser transformá-lo em Paragon E... E assim a casa Hirol surgiu Dos nobres Hirol Maluco Muito foda Ele era igual a Branca Ele era genial Meio louco Será que os anões... Isso eu tenho uma teoria de ter jogado Dragon Age Será que os anões mais inteligentes Eles são loucos? Tipo, será que os anões são meio tipo uma raça Que não deveria ser inteligente E eles acabam sendo loucos? Isso nunca ficou claro em todos os jogos, tá? Por exemplo, o Sandal é um gênio O filho do ferreiro, do vendedor Mas ele é meio retardado Me dá esse loot aí, maluco Cara, os anões... Os Dark Spawns estão todos se matando mesmo? Vou tacar fogo aqui Caramba! Os Dark Spawns estão em guerra, doido Tem invasores e defensores Heavy Plant Boots Como eu tava falando, né? A princípio... Os... Anões... Eles são meio doidos, né? Os anões mais inteligentes, né? Então, há de se acreditar Provavelmente em algumas coisas Que no passado Eles podem ter perdido a habilidade De fazer magia Porque eles foram ficando doidos, né? Tipo Vivendo Só... É... Vivendo na pedra E não se misturando com as outras raças Pode ter destruído A capacidade deles de Procriar com outras espécies E aprender magia Sei lá Talvez o Sandal Saiba magia A gente viu o Sandal No... No final do Origin Matando... Ele provavelmente matou Todos os Dark Spawns É... Daquele local lá do... Da fortaleza, né? Mas que aquele menino é normal Não é, não? Eu não sei se a gente vem pra cá Ou se a gente... Eita, caralho Eu vou paralisar todo mundo aqui Porque... Eita, caralho Cara Que guerra é essa, doido? Iron... Olha lá o minério Esse minério a gente vai levar pro Wade Lá na... Na fortaleza Pra ele fazer pra gente as coisas Ahn... Baú... Invading... Hurlocks... Vamos subir Tem um local lá em cima Que a gente não olhou Eu queria olhar tudo Acabei descendo pro local certo, né? Dá pra passar por aqui? Até dá Mas não dá pra ir pro outro lado É pra cá o local Que eu não olhei Eu não posso deixar... Caramba! Ah, mano... Esse era o Daylan Esse era o Daylan É o anão das histórias Dos pergaminhos Coitado Coitado Ele foi morto Antes de escrever Agora, melhor do que depois Que a pedra se lembre Dos guerreiros de Kal-Hirol Que nasceram sem casta E morreram guerreiros Ahn... Eles deixaram sem casta Pra trás Eles fugiram de Kal-Hirol O guerreiro Daylan Que ficou pra defender o Tyg Inspirou sem casta A lutar E gravou seus nomes Na pedra Como representantes De Osama Valdrick E Dworkin Estariam interessados Em ver isso Pessoal de lá Da fortaleza Vamos levar pra fortaleza Vamos levar pra Osama Ó um escudo, maluco Esse escudo do anão Parece ser bom Deixa eu ver Uai, cadê? Ah, pera aí É um brinquedo Ah não, é É um escudo Cunning Estamina Nossa Qual deles é o melhor? Estamina conta como mana Eu vou ter que usar o Fade Wall Eu não vou poder Eu não vou poder não utilizar o Fade Wall Também não vou poder trocar de arma Beleza Esse escudo vai servir pra algum tanque Provavelmente a gente vai pegar Algum guerreiro no caminho Que vai tancar Tá faltando o tanque do grupo O Ogryn Tá sendo usado como tanque Porque eu gosto dele Mas se a gente tivesse Outro guerreiro que tancasse Eu provavelmente trocaria Então o Daylan morreu Todo mundo morreu Defendendo esse Tyg aqui Caramba, mano Cara, eu vou ter que revisitar Todos os lugares Com o Nathaniel no grupo Pra poder abrir baú Um montão de coisa, galera Vocês não vão ver Porque a gente vai estar em off Eu vou fazer isso em off Mas Eu provavelmente Vou ter que fazer isso Pera, como é que pega as coisas Do outro lado, hein? Ah, dá pra passar por aqui Lirium Bucket Balde de Lirium Ah, os anões não entram Os anões não interferem Eles não têm muita escolha Pff, sim Eles gostam de fazer um show De como eles estão fazendo Por necessidade É, poderia ter sido pior Eu poderia ter sido tranquilo Háguando sobre o preço De uma mão Ou eu poderia estar Com a canária Eu ouço que eles Leisham seus mages Ou eu poderia estar morto Morto é ruim Olha, perspectiva é uma coisa boa, né? Se eu não tivesse perspectiva Eu ainda estaria Sendo em um templário Dungo Droolando Em minhas pequenas Uma pergunta relacionada O que os Grey Wardens fazem Quando não tem Darkspawn Rápido? Eu quero dizer São partidas? Nós viajamos o mundo? Viremos os pequenos Reino? Nós permanecemos Vigilantes Hum Espero que alguém Viremos Para descer Os cobwebs Cada vez e de novo Eu? Eu quero Fazer Knitting Eu vou enviar Uma garrafa Para o templário A cada seta Nélia É O Anders Desaprovou Ele Ele quer viver A vida dele Do jeito dele Ele acha que ele é Oba-oba, né? Uma Um machado Danificado Como assim? O que eu faço Com isso? Ah Vou pegar Isso aqui Para mim Vou pegar Esse cinto Aqui Ah não Cord of Shattered Dreams Eu vou colocar No Anders Deixa eu ver Mais willpower Para o Anders Vai Ah Reparar equipamento Ah Dá para consertar O machado Quebrado Aqui Ah lá Caramba Virou um set Maluco Todos os equipamentos Quebrados Que eu achei Viraram itens Caraca Maluco Não tinha ideia Hellsplitter Deixa eu ver Deixa eu ver Calac Isso aqui é para mulher Isso aqui não é para mim Não Isso aqui é para Sigrun Talvez ela Deva usar O Hellsplitter E o Calac Ou ela Deva usar Calac Critical O Backstab O Backstab Primeira mão Talvez ela Deva usar O Hellsplitter Não sei Deixa eu ver Nossa Nossa Essa daqui Não Machado é melhor Doido Ele dá mais Dois de dano Mais ataque O machado é melhor O machado é bem melhor Cara O matador de herdeiros Airsplitter Cadê o Ogren Ogren vai utilizar O porretão Porque o porretão Está regém de Olha isso Cara Caralho Backstab Tudo dá backstab Aqui Cara E as armaduras É Putz Ele perde o set Da legião dos mortos Olha isso Cara É muito foda Eu não posso usar Ele vai ter que usar O Boots of the Legion E o set da legião Até a gente pegar Todo o set Quando a gente pegar Todo o set O Ogren pode trocar Ele pode usar O set de De Hero Até lá Ele vai ter que usar Tudo que a gente tem Aqui normal Quando eu tiver Equipamento pra consertar Eu volto aqui Eu vou ter que Rebuildar o meu personagem Não pra Deixar de ser mago Mas pra Poder utilizar Umas armas maneiras Aqui Vamos salvar Aqui Pra não crashar Aham Com certeza É pra cá Ah Prendi Nojento Derrubei No chão Tem um cara Pedindo ajuda Ali E aí Maluco Tá tudo bem com você? Sim Eu não tenho Injude Ou infectado Com a corrupção Doxpawn Eu serei Aham Por que não Deixar de você E o que você Faz aqui Em primeiro lugar Eu ouvi Colbert Falando sobre O chão E eu pensava Que eu Segue In Passa Doxpawn Para ver Se tiver Seja Deixar Aham Olha Esse cara É muito burro Né O que Que você Achou Tá bom Vai lá Eu vou te soltar E você vai devolver O que você pegou Aham Tá Vai embora Não vale a pena Matar esse cara Não O que Que ele pegou O que Que ele pegou Doido O que Que ele achou Ué Stoney Mar Ué O que Que ele pegou Aí Que ele me deu Dinheiro Olha É só uma Você ainda Pensa na Branca Eu entendo Maluco Vambora Ogryn Ele sente Falta da Branca Mesmo Ele tendo Um filho Com a Felsi Que isso Que isso Mano Bora Porradaria As crianças As crianças As crianças As crianças Parecem ser Mutações Distorcidas De Darks Pons Eles brigam Com os Hurlocks Gaylocks E os Ogros Caramba Eles colocaram Todo mundo Pra fugir Eles são A evolução Das larvas Que a gente Matou Lá no Começo Eles são A evolução Daquelas Larvas Que a gente Matou Lá no Comecinho Cara Maluco O que Que tá Acontecendo Eita Vou Paralisar Tudo Eita Funcionou Silver Cali Ok Certo Au Ok 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 Solta o Unders Maluco, solta o mago De novo Vai matar ele Matou ele, cara Não consegui impedir, não Tadinho do Unders, cara Vamos usar aqui a parada Vamos usar aqui a parada Ai, carai Eu dei um alt tab aqui pra ver uma parada Bom, galera, é o seguinte Eu vou encerrar esse episódio por aqui, mano O motivo é porque Se a gente se estender muito mais A gente ainda vai voltar pra video skip E a gente ainda vai ter muito diálogo Então eu prefiro encerrar por aqui Pro próximo episódio A gente encerrar o que O que acontece em Cal Hero E... Dá continuidade à história Com mais qualidade, beleza? Obrigado por terem assistido, galera E... Fui! E aí E aí E aí E aí E aí